E on and on we'll go Fala galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje lhe contarei uma creepypasta sobre um jogo muito famoso Tocking Tom, esse jogo que parece ser bem fofinho Esconde coisas macabras dentro do app Me lembro bem, era uma sexta-feira 13 no ano de 2010 Peguei o meu celular e fui falar com minha amiga Falei para ela que dava sem nada para fazer Foi então que ela me comentou um jogo chamado Tocking Tom Na hora achei fofinho, já que o jogo era sobre um gatinho bem fofinho Então fui correndo baixar o jogo Ando em salão, fiquei muito eufórica Para jogar eufórica Passei para preocupada e para preocupada Passei para desesperada Primeiro o jogo pediu a data do meu nascimento Depois meu número de telefone Depois meu endereço Achei aqui o estranho Já que era um jogo e ainda mais infantil Não liguei muito na hora Aí também pediram o acesso ao microfone E eu cliquei em ok E comecei a falar com o gato Estava tudo bem Até que hora seguinte Minha amiga me chamou para sair Agradecia a ela por ter me dado a dica do que é jogar Obrigado amiga Esse jogo é muito divertido Que jogo? Minha amiga perguntou O jogo que tu me disse hoje Quando você me ligou Disse eu Eu não te liguei Você tá maluca Então quem foi que me ligou Já estava desesperada Quando voltei Passei com minha amiga Fui correndo para ver Quem estava me ligando Era um perfil falso E abaixo estava escrito Talking Tom Achei aquilo muito estranho E curiosa Abri o aplicativo Ficava me perguntando O que que estava acontecendo Quando o gato Tom Me respondeu Hahaha Eu te falei Que achei aquilo muito estranho E fiquei desesperada Já era o que Tom? Respondi desesperada Nem vi que tinha deixado A porta aberta De repente O Tom entra no meu quarto Ele era maior que eu Estava segurando uma faca na mão E falou Você vai descobrir mais do inferno Minhas últimas palavras foram Não estou na unidade Não estou na unidade Não estou na unidade Não estou na unidade Dendo de Mickey